Eu sou um índio! Eu sou um índio! Oi, posso te ajudar? Parado! Vou fazer essa turma de refém. O quê? Não é uma piada. Isso é ridículo, cara. O que é isso? John, o que está acontecendo? Ele disse que vai nos fazer de reféns. O quê? É isso aí. Ela fica e as crianças também. Você sai da sala. Não, não, eu não posso. Olha, isso aqui são explosivos. E este é o gatilho. Se eu soltar, todo mundo vai explodir. Faça o que eu mandei e ninguém sairá ferido. Se me desobedecer, todos morrerão. E agora sai daqui. Olha só, cara. Eu tenho que... Eu acho que deve fazer o que ele mandou. Posso falar com as crianças? Sai logo, cara! Atenção, crianças. O diretor está me chamando, tá? Eu já volto. Enquanto isso, façam tudo o que a Srta. Weller disser. Fique com as crianças. Eu quero silêncio. Com uma arma apontada para elas? Você vai apavorá-las. Por favor, abaixe a arma. É o que você quer assustar as crianças? Não, só se for preciso. Mas aja naturalmente. Faça o que eu disse. Tá bem. Gente, escuta, escuta. Eu quero que vocês tirem as fantasias. Não! Calados! Me digam o que aprenderam sobre os patriarcas peregrinos. Faça o que eu mandei agora. Não! Eu ainda não consegui pegar minha fantasia toda. Fred, não quero ter que falar de novo. Tira a fantasia. Seu musun? Inscreva-se. Não. Você pode ter que esperar.